Os pilotos acabaram agora a sessão de qualificação. O grid de largada então está aí na primeira posição com Marcel Fachini, Daniel Majeste larga na segunda posição, Daniel Bucchi é o terceiro, Lucas Araújo quarto, Thiago Alain quinto, Jefferson Greff sexto, José Telma Ruda sétimo, Francisco Moreno oitavo, Fábio Aventura nono e Josemar Filho na décima posição. Esses são os 10 primeiros colocados dessa qualificação que vai dar início agora a corrida com 33 voltas no circuito de Lime Rock Park. E aí Williamage, está certo que o Marcel Fachini fez um tempasso na qualificação, mas será que ele é um favorito para a corrida? Porque tem gente forte vindo atrás. É Jota, acho que o Fachini pode levar essa vitória aí, não sei se é a primeira dele aqui na MX-5, mas a gente também não pode esquecer do Jefferson Greff, o pessoal aí que está bem forte, né Jota? E essa pistinha aí você sabe que perdeu aí qualquer entrada de curva aí, a grama, no muro, e aí já é, né Jota? Você conhece bem essa pista aí, o pessoal também conhece, não é uma pista tão simples assim para fazer a ultrapassagem, com as copas cegas inclusive, naquela subidão, mas vamos ver, pelo menos é uma corrida boa, o pessoal está vendo muito próximo, vamos ver como vai acontecer. E largada, hein William? Larga-se, terceira etapa da Mazda MX-5 em Lime Rock Park, Marcel Fachini larga muito bem, mantém ali a primeira posição, Daniel Mageste está brigando pela segunda posição agora com Daniel Bucke, e a briga ficou ali com Daniel Bucke e o Lucas Araújo, hein? Daniel Bucke confirma então aí a terceira posição, Lucas Araújo é o quarto, na quinta posição nós temos aí o Thiago Allan, Thiago Allan, que na semana passada teve o problema de conexão, acabou tirando os dois companheiros de equipe dele, vamos ver se hoje ele retribui aí o trabalho de equipe que a galera tinha que fazer. Jefferson Greff vem pela sexta posição, na verdade Jefferson Greff perdeu posição para o... para o Getelmo, acho que é isso mesmo, hein? Não, tá certo, Jefferson Greff na sexta posição com o Thiago Allan na sexta posição. Olha, a galera passou bem tranquila dessa largada, né William? Dá para a gente ver aqui muita gente aqui já completando a primeira parte do setor, aparentemente uma largada bem limpa, tranquila aí dessa terceira etapa da MX-5. Essa é a entrada da curva. Só o Josemar Filho que perdeu o cruzado. Olha lá, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, o Josemar Filho está caindo aí para a última posição. E o que aconteceu com o Josemar? Olha lá, logo no comecinho da primeira volta, acabou escapando aí o Josemar Filho. Teve um bate-lata ali, um bate-porta, não conseguiu consertar o carro e ficou ali para fora. Cai para a 25ª e última posição o Josemar Filho. Marcel Fachini já está vendo o Daniel Mageste crescendo no retrovisor, hein? E o Daniel Buch também ali na cola. Os três primeiros colocados estão bem colados. A gente pode ter briga aí por essas posições já já. Lucas Araújo é o quarto, Thiago Alala na 5ª posição e Jefferson Grefg na 6ª posição. Esse grupo aí também do quarto e sexto está bem coladinho também. Fábio Aventura é o 8º. Francisco Moreto na 9ª posição. Marcos Sede Freitas na 10ª posição. Christian Rizzi é o 11º. Um Gustavo Gassez aí que está na cola dele, hein? Gustavo Gassez é o 12º. Com a ameaça ali do Arthur de Castro, hein? Arthur de Castro na 13ª posição. Colando no Gustavo Gassez. Já é para-choque com para-choque. A qualquer momento o Arthur de Castro pode tentar dar o bote aí. Ali atrás também o Gabriel Beto já fez que ultrapassar. E ficou gente aqui, hein? Christian Rizzi ficou. Christian Rizzi ficou. Vamos voltar aqui no replay e ver o que aconteceu com ele. Pelo jeito tentou pegar a linha ali de dentro e acabou se tocando e ficou ali para os pneus. Pode falar, William. Teve um acidente feio ali do Rafael Bastiani, viu, Jota? Se puder voltar aí, teve um toque ali como o Murilo faria e teve um engarrafamento legal ali, viu, Jota? Acidente feio. Vamos ver. Rafael Bastiani foi antes do... É, foi um pouquinho antes aqui que o Rafael Bastiani acabou batendo. Depois ficou com o carro ali já ruim de guiar. É, o Bastiani deu uma erradinha ali e acabou voltando para a pista, hein? Tentando consertar. Acabou batendo no Murilo faria e ficou com o carro atravessado na pista. Sobrou ali para o pessoal da Fast Race, já uns quatro caras que foram passando ali atrás. Sobraram ali para ele também, hein? Vamos acompanhar já já aí se teve algum abandono já. Se você puder ver aí, William, porque eu acho que o João Vieira bateu forte ali, viu? João Vieira bateu no Rafael Bastiani. E olha, troca de posição, hein? Daniel Buc assume a segunda posição. Daniel Buc, piloto aí de Barueri, São Paulo. Acabou de assumir aí a segunda posição. E está na correria para chegar para pegar o Marcel Fachini, hein? Marcel não está tão tranquilo assim, não. É, Jota. E essa pista aqui, você sabe, que o desgaste superior dela não é fácil não, hein? Aqui o pessoal tem que dar 33 voltas, ainda a sexta volta. E o pessoal resiste, porque no final da corrida não vai ter mais pedido não. Vai ser puro drift. É verdade. Vale a pena lembrar que essa transmissão é um oferecimento da Cockpit Real Game. Realgame.com.br A galera está mandando muita mensagem aqui para a gente. Acabou que no comecinho aqui eu tive um probleminha de sinal. E fiquei aqui preocupado, olhando para outras coisas. Não li a mensagem de todo mundo. Mas tem bastante mensagem aqui. O Denis Valjean falando... Aí, pessoal, hoje não tem jeito. É pole e vitória do Fachini. O cara está voando com ou sem caborde. Então, aí o comentário do Denis Valjean falando que o palpite dele para hoje é do Marcel Fachini, hein? Marcos Cé Freitas aí, escapando. Voltando para a pista. Daniel Buc na segunda posição com o Daniel Mageste na cola dele. O Matt está falando aqui, pode dar a Fachini. Mas se estiver virando o tempo bom com o drift, depois de 15 voltas ele perde demais os pneus. É isso mesmo, William? Esse carro aí tem um desgaste de pneu elevado, como a gente conhece aí em outras categorias? Ah, Jota, ele desgasta bem, ainda mais por ser dianteiro. Você se sente bem a sair mais aí de frente. É claro que também não é assim tão perceptível, né? Mas dá para perceber sim. Isso aí é das voltas subindo, meio segundo ali, depois a pouco. E o pessoal tem que economizar mesmo, porque senão vai perder... Olha o Thiago Allan errando sozinho. Travou o pneu na entrada da curva, não teve jeito, virou passageiro. Bateu forte com a traseira no muro. Tenta voltar para a pista, mas acaba perdendo aí bem umas quatro posições. Mas vai ser ultrapassado agora também pelo Gabriel Betold. Thiago Allan. Estava treinando bastante para essa etapa, estava forte para a etapa e acabou escapando sozinho. Pode falar, William. Essa subidinha aí não é fácil não. E ele pegou a grama ali. Se ele não pegasse ali, acho que ele até conseguiria fazer tranquilamente. Só que essa subida aí, você sabe que ali o carro fica sozinho na mão. E pegou a grama no lado interno da subida ali e agora o que serve. É verdade. E o Anderson Paes falou aqui, Bastiani fraco. E o Bastiani pegou e já até falou. Tio, Jelli. Cala a boca. O Nebo não olha, nem o F3, nem o Sporta realmente dá nisso. O comentário então do Bastiani que abandonou a prova já aí. E o Métis também falou que amanhã... Cadê o comentário dele aqui? Bom, perdi aqui. Ah, ele falou aqui, ó. Suave. Avisa também que o temporal vai ser amanhã. Negos chegando a 58, hein. Eu quero ver o povo virar 58 amanhã. Marcel Fachini virou um tempasso aí de 59, 253. E o Métis está falando que amanhã na Série 2 vai ter gente virando 58 aqui. E falando em virando em 58 aí, quem está andando muito rápido é o Daniel Mageste. Já colou no Buc e o Buc está chegando no Marcel Fachini também, hein. É a briga do momento aí. Briga pela segunda posição que atualmente aí é do Daniel Buc. O Métis perguntou aí qual o tempo dos ponteiros no momento. Aí o Métis falou aí que o Fachini está fazendo 59, 7,99. E agora virou 59, 9,35. Ritmo de corrida aí do Marcel Fachini. Jefferson Greff na quinta posição. À frente do Jefferson Greff a gente vê o Lucas Araújo. Lucas Araújo também que está voando baixo aí. Daniel Mageste é o terceiro. Olha o Daniel Buc dando uma rabiada, hein. Mageste ficou ali de olho nesse errinho dele. Pode ser o momento aí para o Mageste ameaçar e fazer a ultrapassagem. Mageste está colado no Buc. Vamos dar uma voltinha aqui dentro do carro do Mageste. Ali à frente a gente vê o carro do Daniel Buc, que é o terceiro colocado. Esse pelotão aí dos três primeiros colocados já está bem distante dos demais. A gente vê lá atrás o Lucas Araújo, que é o quarto colocado, e o Jefferson Greff na quinta posição. O Murilo Faria mandou uma mensagem para a gente aqui agora, falou Eu abandonei. Está triste aí. É isso aí, Murilo. Cabeça aí, erguida. Vamos embora que na semana que vem tem a última etapa da MX-5, essa temporada que está divertidíssima. Posso ir até o Murilo aí, que abandonou agora, está ansioso aí para a semana que vem. Jota. Pode falar. Falei com o pessoal no briefing, que apesar de ser um campeonato grátis, assim, entre aspas, né, porque a gente faz toda transmissão aqui, é um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer. Essa divulgação é muito alta, muito dificultada. E eu falei que o pessoal não deve desanimar, ou que tem gente que está feliz, tem gente que está triste ali, porque está batendo todas as etapas, mas acontece, né, Jota. É um carro que não é fácil também, né. É verdade, viu. Lucas Araújo pela quinta posição, Jefferson Greff é o quarto, Daniel Majeste na terceira posição, perdeu um pouquinho de distância ali para o Daniel Buki, hein. Ele estava na cola do Buki, perdeu um pouquinho de distância. E William, eu estou lembrando por um detalhe aqui, que eu acho que na, se eu não me engano, na primeira etapa, você levou ali uma segunda posição na última volta, na última curva, não foi? A gente, inclusive, me mostrou aqui o pessoal fazendo ali a entrada da última curva, foi com o Márcio Campos, né. Foi isso mesmo, Jota. Foi pura sorte, na verdade, ali. Foi algo bobo dele, e eu acabei conseguindo ali colocando o carro, ainda bem que ele tirou ali o carro dele do traçado. E olha a batida forte que não tapa o kit, né, hein. Tato Kirchner e Ângelo Carlos bateram ali. Vamos voltar aqui e ver o que aconteceu com os dois. Boa, acabei sendo vencido aqui pela câmera. Na hora do acidente, eu mostrei outro carro, mas vamos lá. Exatamente no carro aqui do Ângelo Carlos. Olha que pancada. E o Ângelo levou ali do Tato, hein. Tato veio ali mergulhando ali por dentro. Acabou sendo acertado ali pelo... O Ângelo acabou sendo acertado pelo Tato. Os dois sobraram aí pra fora. Vamos ver se vai ter abandono nos dois, hein. Ângelo Carlos está na pista. Muito lento, muito ruim de segurar o carro mesmo, que a pancada foi forte. Tato Kirchner também está tentando se manter na pista. E o Bruno Melo está perguntando aqui, posição dos pilotos da Fast Race, por favor. Bom, nós temos aí abandono do João Vieira. João Vieira sofreu ali um muro que entrou na frente dele, chamado Rafael Bastiani. Não teve como segurar, acabou batendo no Rafael e abandonou. Edson Vieira vem pela décima-sexta posição e Marcos Cé vem na décima-segunda posição. Esses são os três pilotos da Fast Race que estão correndo nessa etapa de hoje, que é a terceira etapa da Mazda NX-5, aí no circuito de Limebrock Park. Liderado até o momento aí por Marcel Fachini. 22 horas e 11 minutos, você está ao vivo aqui pela Liga IVR, acompanhando aí a terceira etapa da Mazda NX-5. E essa transmissão é um oferecimento da Cockpit Real Game, realgame.com.br. William, esses ponteiros aqui estão muito constantes, muito tranquilos aqui também. O Daniel Mageste perdeu um pouquinho de contato ali para o Bulk, e o Bulk está conseguindo chegar no Marcel Fachini, hein? Será que ele pega? Ah, Jota, pode tirar difícil a diferença, ele diz que são, vai ser difícil, viu? Agora, o que está dando canseira no Jefferson Greff é o Lucas Araújo, está muito próximo dele, inclusive virando um pouco mais rápido. Pode ser que ele soube esse ataque daqui a pouco. E outra coisa, Jota, o Anderson Paes liberou o recado lá no chat da LR, hein? Liberou o recado? Vamos ver o que é que ele está falando aí. Bom, não chegou aqui para mim não, William. Dá uma olhada nos recentes lá, se você quer que ele beira? Dá uma olhada nos recentes lá, se você quer que ele beira? E esse pega aí do Lucas Araújo com o Jefferson Greff vai render a ultrapassagem já já, hein? Porque o Lucas Araújo, aparentemente, está mais rápido que o Jefferson. Igual o Jack está dando um respirado, viu, Jack? Vamos ver essa volta agora aqui, mas deve estar fácil ir para o Jefferson do que está o carro do Lucas Araújo ali no retrovisor, viu? Vamos ver essa volta agora, como é que vai ser? Olha, e a aproximação ali na frente do Josemar Filho em cima do Edson Vieira, hein? Briga ali pela 16ª posição e quem está chegando também é o Tato Kirchner. Tato que se acidentou, está fazendo aí uma corrida de recuperação, está na cola do Josemar Filho. Vamos dar uma passeada aqui dentro do carro do Tato. Tato, inclusive, que nesse final de semana aqui em Brasília subiu no pódio da Mini Challenge, né? Da categoria real Mini Challenge, na 3ª posição, na 1ª bateria de sábado e no domingo. Fechou lá na 5ª posição, largando na 9ª posição. Categoria muito bacana de se ver, viu, Willian? Você que já viu aí a Mini Challenge feita aqui pela Ligue VR com o simulador Race 07, tem que assistir uma corridinha da Mini Challenge real que é igualzinho, é briga, é pega o tempo inteiro. E olha o Tato sobrando para a pista, sobrando ali para fora da pista, hein? Não deu para o Tato chegar. Realmente o carro dele já estava já bem avariado depois daquele acidente. Abandono de prova, então, do Tato Kirchner. O pessoal que está assistindo a transmissão aí, Jota, manda uma mensagem aí, ó, para quem estiver assistindo aí, logo do Tato, inferior direito aí, logo abaixo da tela, com o Covert Live, vocês clicando nesse botão aí, vocês podem mandar mensagem para a gente aqui em direto, mensagem. Seria até interessante alguém jogar uma pergunta aí, para a gente poder discutir aqui na transmissão. O pessoal manda também, ó, o que acha dessa pergunta. Vamos ver o que o pessoal tem a dizer, manda sua mensagem aí para a gente. Enquanto esse, a gente está acompanhando aqui, Daniel Majest na cola do Daniel Buki. Já se mostra mais lançado, tenta colocar o carro lado a lado. Já estão lado a lado e vão dividir a curva 1. Daniel Majest por dentro, Daniel Buki por fora. Daniel Majest espalhou o Buki também. E acabou que Daniel Majest papou então a segunda posição, hein? E ultrapassagem complicada, porque o Majest ultrapassou ali por dentro, espalhou também, mas no mesmo momento que ele espalhou, o Buki também espalhou e acabou com os dois. Então se tocaram e trocaram posição ali sem incidentes, mas quase que eles se tocam também, né não, William? Quase, hein, ó. De outro que eu vi aqui que perdeu posição, o Forçamento Jax, isso é um greve, né, Jax? A curva da vitória, ele perdeu ali o traçado, foi pra fora na grama, ainda bem que não bateu, que foi muito próximo do muro e o Lucas Araújo ali passou sem esforço. Verdade, o Lucas Araújo então é o quarto colocado, já está na cola do Daniel Buki. Já vai tacar o Daniel Buki, já. Está na cola do Daniel Buki, Lucas Araújo, é a briga aí valendo a terceira posição. Daniel Buki pega ali o traçado ali, a linha de dentro. O Lucas Araújo pega de um de fora, aparentemente vai se lançar melhor pra próxima curva. Próxima curva, prioridade ali pra quem está na esquerda, mas os dois estão aí um atrás do outro, sem aproximação, sem contato lateral. Lucas Araújo na quarta posição. Vou dar uma voltinha no carro dele aqui pra acompanhar essa aproximação. Olha como o Buki está grande no vidro do Lucas Araújo, hein? Lado a lado, acabou que o Lucas pegou ali um momento horrível pra fazer a ultrapassagem, recebeu um toquezinho ali, foi parar ali no pneu e perdeu a posição também pro Jefferson Greff, hein? Na tentativa de pegar a terceira posição, perdeu a quarta posição pro Jefferson Greff. A diferença entre o Daniel Mageste e o Marcel Fachini, o Marcel Fachini é o líder, é de 3.1 segundos. Agora o Marcel conseguiu ali um pouco de respiro ali, né, de tranquilidade. Porque o Buki tava se aproximando muito nele e ali acabou que o Daniel Mageste e o Buki ali num momento ali de ultrapassagem espalharam, perderam bastante distância ali pro Marcel Fachini. Daniel Jefferson Greff é o quarto colocado. Lucas Araújo na quinta posição. José Telmbarruda é o sexto. Fábio Aventura, sétimo. Gabriel Betô de na oitava posição. E crescendo no retrovisor do Fábio Aventura, hein? Vamos ter briga aí pela sétima posição, porque o Betô de tá vindo forte atrás dele. Já colocou ali lado a lado. Betô de vem por fora, aparentemente pegando um traçado mais longo. Olha que ele fez ali exatamente o que o Lucas Araújo tentou fazer, mas com sucesso e garantiu então aí a sétima posição, Gabriel Betô de. Fábio Aventura, pelo jeito, saiu muito lento e acabou perdendo a posição também pro Arthur de Castro, hein? Foi ultrapassado pro Arthur de Castro, Gabriel Betô de. E agora também está sendo ultrapassado aí. Vamos ver aqui quem pegou ali na frente. Foi o Francisco Moredo, hein? E o Francisco Moredo sobrou agora. Sobrou, deu uma passeadinha ali na grama, cortou a grama, pegou um pouquinho de areia e perdeu aí duas posições o Francisco Moredo. Quem assume então aí a décima primeira posição é o Marcos Sede Freitas. Ali atrás a gente tem o Lucas Araújo já colando no Jefferson mais uma vez. Ele que na tentativa de ultrapassagem em cima do Daniel Bucchi acabou sobrando pra fora. E pelo jeito pegou a posição do Jefferson de volta, hein? Belíssima ultrapassagem do Lucas Araújo. Assume novamente aí a quarta posição com o Jefferson Greff na quinta posição. Belíssima manobra de ultrapassagem. Ultrapassagem tranquila, segura. Confirmando aí a velocidade que o Lucas Araújo está tendo hoje, viu? Na terceira posição o Daniel Bucchi. O Jefferson Greff ali perdeu o ponto de frenagem. Quem, William? O Jefferson Greff ali perdeu o ponto de frenagem ali, por isso que facilitou bem a ultrapassagem. É, porque foi realmente muito tranquila. O Lucas Araújo colocou ali por dentro e já no meio da curva já tinha ultrapassado o Jefferson Greff. Daniel Bucchi é o terceiro colocado. O Daniel Mageste na segunda posição. E Marcel Fachini na primeira posição. O Murilo Faria mandou uma mensagem pra gente aqui, William, falando aqui. A impressão minha ou o Roadster é mais rápido que o Cup nessa pista? E aí, William, o que você tem a dizer? Eu confesso que eu não entrei nem nessa pista, não vi diferença entre os dois carros. Então eu não tenho aí vazamento teórico pra poder responder a pergunta. Mas vamos lá. O que você acha? É, o Roadster aqui tá falando que tá melhor. Eu não sei, né, na verdade se influencia ou não. Mas depois alguém se pudesse falar melhor aí. Mas parece que tem as curvas pra direita. Que nesse circuito que mais tem, se você anda com o peso do piloto no lado direito do carro, que é o caso do Roadster, você tem melhor estabilidade nas curvas. E claro também que o câmbio dele é mais longo e tem cinco margens. Consequentemente, a primeira curva, a T1, você pode fazer mais suave do que o Cup. O Cup você tem que jogar uma marcha e depois a outra na próxima perna. E no caso do Roadster, você joga somente uma marcha pra baixo. Duas marchas no máximo. E aí você tem uma única marcha e você consegue fazer tudo o traçado da T1. Então você ganha um bom tempo nessa brincadeira. E também se você não me engano, a penúltima curva é o mesmo esquema. Você entra ali com o carro mais suave do Roadster, com o câmbio dele. Eu acho que a questão vai além do câmbio, viu William? Porque como o Roadster é o carro japonês, ele tem ali o piloto do lado direito do carro. E você tem as curvas de alta pra direita. Acaba que o equilíbrio do carro, o centro de massa do carro, fica ali mais pro lado direito do carro. Então fica mais, digamos assim, mais guiável pra essas curvas, principalmente as curvas de alta pra direita. Inclusive ele vai pegar agora a T1, o Marcel Fachini. E você vê ali que o piloto fica ao lado direito do carro. Jota, mas se eu vou pegar aqui só pra tomar uma ideia. No caso aqui dos cinco primeiros pilotos, o único que tá com culpa é o Lucas Araújo, viu? Você viu que ele tá atacando bem os pilotos ali. E se você for ver, não tá fazendo muita diferença. O Lucas Araújo tá ali com o Daniel Buc, que é o terceiro colocado à frente dele. A diferença dele pro líder é de 6.8 segundos. Tá bem colado ainda. Conseguindo aí chegar no Buc, dá pra ele também conseguir chegar no Daniel Mageste. Nós estamos agora na volta de número 26, do total de 33 voltas. Campeonato aí se definindo, terceira etapa, penúltima etapa. Esse foi um campeonato rápido, um campeonato aí, praticamente aí, por pura diversão, né? Que o carro acabou de ser lançado e muita gente gostando do carro, gostando aí do que ele poderia fazer na pista. Com bonitos pegas aí, boas ultrapassagens. E o campeonatinho chegando no final e praticamente uma confirmação dessa categoria pro ano que vem, né, William? Sem dúvida, tem bastante gente procurando, inclusive, pra poder correr. E vai ser no acerto um campeonato de entrada com o piloto aí que quer se engraçar na internet. Exatamente. O Murilo Faria perguntou aqui. O iRace chega a esse nível de detalhe, o peso do piloto influencia no equilíbrio do carro? Murilo, cada peça do carro tem um peso e tem uma massa definida. Então, o piloto também tem essa consideração de massa na física do carro. Então, esse detalhe que a gente tá falando aí, de você ter o piloto à esquerda ou à direita, influencia sim ali na física do centro de massa do carro. E a gente tá vendo aí o Lucas Araújo colando no Daniel Buki, hein? Já tá. Inclusive, há dois updates atrás, o iFacing adotou a pressão real da pista em relação à localidade, né? Você pega circuitos como... Tem um circuito da Austrália, que inclusive é no nível do mar, e você sente que a pressão aerodinâmica é muito maior. Você consegue ter pulgas em alta, muito mais com o carro mais preso no chão. Agora você pega circuitos com atitude um pouco mais alta, fica um pouco mais complicado. E teve gente abaixando o tempo, um, dois segundos, devido a essa pressão, o Jota. Então, é isso que cada vez mais tá deixando mais realista essa parte aí. Exatamente. Ainda tem muito chão pra andar, né? A grande notícia aí, já pros próximos builds, é o tão aguardado TIE Model, que é o modelo, né? Toda a parte da matemática pra calcular desgaste do pneu. Não só de desgaste do pneu, mas o quanto de pneu é deixado na pista. E isso influencia ali diretamente no grip que o carro vai ter pras próximas curvas, ou um emborrachamento em determinado traçado, ou um outro traçado sem borracha. Isso aí é uma coisa que tá sendo muito esperada, que é o famoso TIE Model do iRacing, que tá vindo aí pra poder derrubar tudo e reinventar aí o automobilismo virtual, né não, William? É, com certeza, né, Jota? E parece que o iRacing, se ele quisesse pôr hoje o TIE Model, ele colocaria. Só que o pessoal não quer um negócio, vamos dizer, entre aspas, quebra galho. Eles quer revolucionar o automobilismo virtual. Exatamente. Mesmo porque o TIE Model não é simplesmente uma matemática, né, William? Eles têm que pegar, inclusive, a questão de arrasto ali, de atrito, que cada circuito tem, né? Então, praticamente, tem que fazer ali um reescaneamento pra ter essa informação de quanto que a pista tira de pneu de um carro, volta após volta, e é um TIE Model pra cada carro e pra cada pista. Então, são muitos, muitos fatores aí que tem que ser levado em consideração, por isso que o famoso TIE Model tá demorando pra sair, mas vai sair a esperança que ele saia aí já no início de 2011. E olha, volta de número 30, apenas três voltas pela frente, Marcel Fachini liderando aí com tranquilidade, Daniel Mageste na segunda posição, e Daniel Buque é o terceiro, mas com o Lucas Araújo colado nele, hein? E o Bastiani falou ali, vai dar Daniel Buque no pódio, o cara do kart lá de Barueri, São Paulo, e da Tanks Racing. É, o Bastiani aí apostando no parceiro de equipe dele, o Bastiani que abandonou a prova já, tá de olho aí no parceiro de equipe, Daniel Buque. E aí, Jota, só pra falar aqui, o pessoal tá esperando que esse TIE Model esse ano, próxima temporada ali, o Darius, né? Exatamente. E olha o Lucas Araújo dando uma erradinha na T1, hein? Deu uma escapadinha. E o Daniel Buque errou também, hein? Daniel Buque errou, Lucas Araújo tentou colocar ali por fora, mas não conseguiu, tá saindo um pouco mais lançado, para-choque com para-choque, apenas duas voltas pro término dessa aqui, a terceira etapa da Mazda MX-5, e eu tô vendo o carro do Lucas Araújo dando umas piscadas aqui pra mim, viu, William? O ping dele tá alto, hein? Tá com 3.75 de ping aqui, em alguns momentos ele dá essas piscadas, será que a caborja vai cair aí pro Lucas Araújo, ele que tá aí na briga com chances de papar essa terceira posição em múltiplo lugar do código? É, Jota, agora parece que estabilizou. Agora voltou com muito novo ontem. Será que algum problema de conexão chua forte, alguma coisa assim? Vamos torcer pra que se torne tudo bem, né, Jota? É bem possível, porque tá chovendo forte no Brasil inteiro, Brasília caiu em temporal hoje, o pessoal que é de Brasília aí deve ter visto aí, eu inclusive atrasei aí em uma hora e meia a minha saída do trabalho, justamente pra não pegar engarrafamento, porque é o tempo que ia durar no engarrafamento. Penúltima volta, hein? Penúltima volta, Lucas Araújo perde um pouco de contato pro Daniel Buc, tá vendo essa terceira posição ir por água abaixo. Marcel Fachini acaba de cruzar aí na primeira posição, Daniel Mageste na segunda posição, já tô encontrando tráfego aí, hein? Tem piloto ali, acho que da Fast Racing, o Edson Vieira, que é o décimo sexto colocado, já já vai negociar a ultrapassagem aí com Daniel Mageste, que é o terceiro. Daniel Buc sendo ameaçado ainda pelo Lucas Araújo, hein? Lucas Araújo está incansável na briga por essa terceira posição. Rafael Bastiani tem que torcer muito, porque Lucas Araújo vem por fora agora, Daniel Buc vai passar ali por dentro, acabou dando uma espalhadinha. O Lucas Araújo fez ali a cartilha todinha, né, William? Ele pegou a linha de fora pra não deixar o Buc abrir pra fazer a tomada de curva, pra ele espalhar no meio da curva, mas acabou que ele ficou muito colado no Buc, quase se tocaram e não conseguiu fazer a ultrapassagem. Mas fez ali uma manobra perfeita pra conseguir fazer a ultrapassagem. Neste DJ, que desperta no fonteiro lá, hein, tá, né? O Marcel Fachini. Vai fechar. Vamos ficar de olho então no Marcel Fachini. Marcel Fachini passando aí pelo último setor. Fica de olho no pessoal aí atrás, qualquer mudança aí do Buc e do Araújo, você me fala. Entra na reta da vitória, Marcel Fachini não perde mais, vence a terceira etapa da Mazda MX-5. Já comemorando bastante o Marcel Fachini. Daniel Mageste cruza na segunda posição, e Daniel Buc cruza na terceira posição. Ganhou aí essa briga, que eu acho que foi a maior briga dele da corrida, foi segurar o Lucas Araújo, viu? Belíssima tentativa aí do Lucas Araújo, quase conseguiu essa terceira posição, mas fecha na quarta posição. O quinto colocado é Jefferson Greff. José Telmo Arruda fecha na sexta posição. Arthur de Castro é o sétimo. Gabriel Betojo, nosso amigo Betojo, com o esposinho, vem aí fechando na oitava posição. Fábio Ventura é o nono. E Thiago Aula é o décimo colocado. Esses são os dez primeiros colocados. O Thiago Aula vem aí com o carro bem amassado. Ele que se envolveu no acidente, logo ali no começo da corrida. Esse já é o resultado, então, dessa aqui a terceira etapa da Mazda MX-5, Série 1. Lembrando que amanhã, a partir das 21h40, temos aí transmissão ao vivo da terceira etapa da Série 2. E como o Matt falou aí, tá prometendo a galera virar tempos aí de 58, hein? Será, William? Qual que é a sua aposta pra amanhã, hein? Ah, Jota, eu tô meio perdido aí, viu? Tem o Inácio 2, tem bastante gente aí, andando forte. Inclusive o Márcio Campos, o Anderson Paes, o pessoal também, que eu desculpe, mas eu não tô tão acostumado com os outros nomes novos aí, mas eu vi que tá dando, o pessoal tá pisando fundo aí e promete aí no futuro, nos futuros campeonatos. Primeiro assim, é verdade, já estamos com a galera aqui, William, já puxei aqui o Marcel Fachini, o Daniel Buc, o Daniel Mageste, a dobradinha de Daniels aí, viu? Parabéns, galera, parabéns aí por esse pódio, nessa terceira etapa da Mazda MX-5. Vamos falar com o Daniel Buc, Daniel Buc, que teve aí um problemácio nessas últimas voltas, que foi segurar o Lucas Araújo. Lucas Araújo fazendo ali todas as artimanhas pra tentar fazer a ultrapassagem, mas Daniel Buc conseguiu garantir aí o último lugar do pódio, terceiro colocado hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, Jota. Boa noite, pessoal, amigos da EVR. Bom, primeiro eu queria dar parabéns pra equipe Tux Racing, o Rafael e o Thiago me ajudaram bastante, eles foram me comunicando sobre tudo na pista durante a corrida. Aí eu também queria pedir um desculpa pro Daniel Mageste, que teve uma hora ali que eu errei quase, que a gente se... a gente jogou nas corridas fora, então foi mal aí. Bom, com relação à minha corrida, parabéns pro Lucas Araújo, ele é um excelente piloto, no finalzinho foi difícil segurar o ímpeto dele, o carro dele tava muito mais inteiro do que o meu, mas como eu sou piloto também na vida real, eu consegui usar umas artimanhas da vida real e colocar aqui no simulador, deu certo, consegui segurar ele, essa vitória, essa vitória, esse pódio tava demorando pra chegar e eu tô saboreando como se fosse uma vitória. Queria também mandar um abraço pro pessoal aqui de Barueri, que é onde eu moro, um abração grande, inclusive pro Toninho, e é isso aí, vamos partir pra próxima, já vamos começar o treino já. É isso aí, parabéns aí ao Daniel, levando o nome da Tux Racing aí, terceiro lugar aí dessa etapa, da terceira etapa da Mazda MX-5. Quem tá aqui no canal também, Daniel Majest, que fez uma corridaça, conseguiu subir ali, pegar a posição, a segunda posição que era do Daniel Bulk, e ficou nessa segunda posição o tempo inteiro, tentou chegar ali no Marcel, mas acabou que o Marcel foi ali realmente sem problemas, sem detalhes dessa corrida de hoje, e garantiu essa vitória. Mas parabéns aí o Daniel Majest, segundo colocado, fala pra gente aí Daniel, seja breve aí, que você fala demais, mas pode ficar à vontade aí, que é a hora de comemorar é essa mesmo. Valeu, Jota, obrigado pelo Fala Demais, também sou seu fã. Boa noite, galera da IVR, boa noite aí pessoal que tá assistindo, boa noite pros meus amigos que tão dando a força de sempre, a equipe lá do kart, e, bem, me diverti a beça, que é o objetivo principal aqui, treinar, e se divertir. a corrida foi ótima, eu não treinei nada pra essa corrida, então, esse resultado aí foi como uma vitória também. O Daniel Buch foi fantástico, fez uma corrida linda, limpíssima, fez uma atrapassagem muito bela ali no início, me roubou a segunda posição, e nisso o Marcel se aproveitou, foi sábio, poupou bem o pneu, os pneus, né, do carro dele, e foi deixando a batata quente com a gente ali, enquanto a gente disputava pra essa segunda posição. Daniel, não tem motivo nenhum pra pedir desculpa, a gente fez uma disputa limpa, acho que nós dois erramos ali, eu fiquei até um pouco preocupado de ter prejudicado ele, mas como o próprio iRace, né, não registrou nenhum evento, nem sequer se tocar, a gente se tocou, né, eu fui embora e deixei a cargo aí da decisão da IVR, depois caso eu ou ele tenha errado, eu tô aberto aí às penalidades, mas eu acho que foi bacana, gostei muito da corrida, o Marcel tá de parabéns, porque foi impecável, fez uma corrida linda, parabéns. É isso aí, parabéns ao Daniel, eu acho que eu tô lembrando aqui desse acontecimento da ultrapassagem, se eu não me engano, vocês dois acabaram espalhando juntos ali, eu acho que se um ou o outro não tivesse espalhado, ia dar problema, né, porque ia acabar se tocando, mas pelo menos eu não vi toque nenhum aqui não, e foi ali em cima de erro dos dois que acabou acontecendo a ultrapassagem. Mas vamos falar agora com o Marcel Fachini, Marcel Fachini que foi aí, fez barba, cabelo e bigode hoje, com um tempasso na qualificação, se bobear, deve ter pegado aí a volta mais rápida da corrida, se bem que a gente tem que ver, né, porque o Lucas Araújo estava andando muito rápido também. Mas parabéns aí, Marcel, primeiro lugar do pod hoje, pode estourar seu champanhe, mas antes fala com a gente aqui como é que foi essa corrida hoje. Obrigado, Jota. Boa noite a todos aí da IBR, parabéns por Daniel Book e Majeste. A corrida foi boa, boa largada, eu senti que foi uma pressão grande dos Daniels, né, e aí eu vi que eles estavam forçando muito na T1, e eu procurei poupar muito na T1, onde consumia muito pneu aquela freada, com aquela curva forte, que eu sabia que a partir da 8, 9, da 9ª volta, eles iam ficar sem pneu. E realmente foi o que aconteceu, chegou ali pra volta 13, 14, eu comecei a ter o privilégio de andar com uma tocada segura e mantermos 3 segundos no Majeste. Foi muito boa corrida, e valeu. Boa noite a todos aí. É isso aí, parabéns aí, Marcel. E olha, o Daniel, acho que tem torcido pra você aqui, o JP e o Roberto Martins, tá falando aqui, excelente, Majeste, tá falando aqui que você tá em primeiro no estadual de kart, e em segundo agora aí, na MX-5, hein. Parabéns aí por essas conquistas. E o Murilo Faria tá participando com a gente aqui também, falou aqui, eu uso o Sport, mas pra que serve o F3? O F3, Murilo, é pra te mostrar ali as distâncias relativas, os tempos relativos entre um piloto e o outro. Pra você saber onde você está ali na pista, e saber ali se tem alguém se aproximando rápido, ou alguém parado ali na sua frente também. E aí, William, boa corrida pra hoje, hein? Eu acho que a gente teve ali uma largada relativamente tranquila, o Bastian acabou dando uma escapadinha logo ali nas primeiras voltas e sobrou ali, virou um muro ali na pista pros pilotos que estavam vindo, mas foi uma corrida tranquila, não? Não, foi tranquila, a primeira volta ali o pessoal conseguiu se manter na pista, é uma pista que não é fácil, aquele miolinho ali, aquela subida cega ali, pô, foi muito bom ver o pessoal não se roscando ali, e vamos ver amanhã como é que vai esse S2, e o campeonato aqui, Jota, tá virando de ponta cabeça aos poucos aqui, o pessoal novo na IVR tá começando a mostrar as caras, que é o caso do Lucas Araújo, que tá na liderança do campeonato, com 148 pontos, em segundo vem o Daniel Mageste, em terceiro Arthur de Castro, Jefferson Greff, em quarto, em quinto, o Marcos Cé, esses são os cinco primeiros do campeonato da S1, até agora, e amanhã tem S2, e depois os resultados se unem, né Jota, então vai ser um campeonato só o resultado final, e vai estar embolado, vamos ver o que vai acontecer amanhã, o pessoal tá falando que o pessoal anda mais forte amanhã, vai virar 58, vamos ver se vai virar mesmo, e eu no caso aí, eu vou virar um minuto, eu ando lá, o William Mageste, inclusive, corre amanhã, quem assume aqui a cabine de transmissão com os comentários junto comigo vai ser o Jefferson Greff, então vamos ver como é que o William se sai amanhã, nosso Willinha, Daniel Mageste, você ia falar alguma coisa, acabei te interrompendo, pode falar. Valeu Jota, eu queria dar um agradecimento especial aqui, parabenizar primeiro a Liga VR, mais uma vez fantástica, a Cockpit Real Game também, e eu queria fazer um agradecimento especial aí para o Roberto Martins e para o João Pedro, se o João Pedro estivesse aqui agora, eu ia cumprimentar ele com um aperto de mão que ele conhece bem, então agradecer meus amigos que estão prestigiando aí, convidar o Roberto para na próxima temporada estar brincando com a gente aí na Liga VR, que o Roberto é um excelente piloto de kart também e com certeza vai dar show. É isso aí, quando eu falo com o Daniel Mageste fala demais, o pessoal acha que eu estou brincando, não é Daniel? depois a gente faz aquela nossa saudação de despedida aqui na nossa conversa do ventrilo, que o povo conhece e vai até dormir enquanto está se despedindo. Das antigas. Bom, galera, parabéns para todo mundo, parabéns para o Marcel Fachini, para o Daniel Burke, para o Daniel Mageste, que subiram ao pódio hoje dessa terceira etapa da Mazda MX-5 Série 1. Lembrando que amanhã com transmissão ao vivo a partir das 21 horas e em 40 minutos nós temos a terceira etapa da Série 2 da Mazda MX-5 e já teve gente falando aí que amanhã o povo vai virar mais baixo do que viraram hoje, hein? Vamos ver como é que vai ser amanhã. Um obrigado especial também para todo mundo aí que participou da transmissão até agora, o Métio, o Vitor Formagini, o JP, o Roberto Matins, o Anderson Paes, o Murilo Faria, tem gente para caramba que mandou mensagem para a gente que participou com a gente até agora, que são 22 horas e 41 minutos. Fala aí, William. Bom, só para deixar o esperto pessoal aí que amanhã às 21 horas vai liberar a inscrição para a Endurece aqui na Ligue VR. Ligue VR vai completar dois anos de idade, é nova ainda, mas já estamos no seu sucesso aí, transmissão ao vivo e crescendo cada vez mais. Então vai ser um evento comemorativo aí, fiquem espertos porque vai esgotar rápido, hein? É verdade, pessoal. Esse bobear madruga aí no computador porque as vagas costumam ser preenchidas rapidamente. O pessoal que já teve aí pódio na Ligue VR nas últimas temporadas vai ter aí uma prioridade aí para poder se inscrever antes, obviamente, para dar um prestígio aí para eles, mas você que está querendo participar, o Endurance vai ser na pista de Watkins Glen ali no traçado Classic Boot com um carro radical, hein? Vai ser uma corrigia muito bacana, um carro aí que muita gente não conhece, mas é divertidaço de ver e de dirigir também. Bom, galera, uma boa noite para todos. Nos vemos então amanhã a partir de 21 horas e 40 minutos com a terceira etapa da MX-5 Série 2. Uma boa noite para vocês e até amanhã. e até amanhã.